Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a previdência social. Moradores da cidade velha em Belém estão com uma campanha para chamar atenção sobre preservação do patrimônio. Saiba como reconhecer fraudes em boletos bancários. A campanha internacional busca sensibilizar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pode ser visitada até véspera do Recírio. E no bate-papo musical de hoje, a música de Paulinho Moura e Lourdes Garcês. Hoje é sexta-feira, 14 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de previdência social. Muitos brasileiros estão preocupados com as novas regras que serão estabelecidas para a previdência social. Novas propostas com regras mais rígidas para a concessão de aposentadorias. Após se ordenar diácono da Igreja Católica, José decidiu se aposentar em 2013. Depois que eu me ordenei diácono, eu senti uma necessidade maior de ter liberdade para ajudar as comunidades, ajudar as pessoas que precisavam da gente como diácono. E eu trabalhando, eu não tinha essa liberdade. O trâmite foi simples. Em menos de 20 dias, ele recebeu a carta do INSS confirmando o pedido. Na época, ele não tinha idade para se aposentar, mas já tinha 35 anos de contribuição. Por conta disso, perdeu cerca de 45% do seu salário. Não, não tinha idade. Eu tinha tempo de contribuição, mas não tinha idade. Eu tinha apenas 58 anos, mas eu senti que mesmo eu tendo perdas, o meu salário ainda dava para me aposentar e viver tranquilo, sossegado. Aí eu optei pela aposentadoria. Hoje os brasileiros podem se aposentar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto